Tudo bem? Hoje eu vim trazer um vídeo super diferente pra vocês, falando um pouquinho sobre o loiro, explicando como que se mantém a manutenção dele, tá? E eu tô com a Cláudia aqui, que é meio pinhada. Oi, gente! Super linda. E ela vai falar um pouquinho do salão dela. Isso. Então, eu sou a Cláudia, eu trabalho com o salão já há mais de 10 anos no mercado, e hoje eu tô aqui com a Nanda pra tirar umas dúvidas com vocês sobre cabelo, que o loiro realmente dá muitas dúvidas na cabeça das pessoas, e principalmente de quem quer ser loira no momento. É, tem muita dúvida. Ela, principalmente, ela consegue explicar, gente, pra vocês, porque eu sempre quis mudar muitas vezes. Eu chego aqui e falo, Cláudia, eu quero ficar assim. Isso mesmo. Então, assim, ela vai conseguir tirar as dúvidas, porque eu sou das piores clientes que existem, né? Não, imagina. Então, vamos começar, gente. Bora lá? Bora lá. Quem quiser assistir esse vídeo, continua. Beijo. A primeira pergunta, então. Cláudia, deixa eu te perguntar. Quando a gente decide ficar loira, qual é o primeiro procedimento, primeiro passo? Qualquer pessoa pode ficar loira? Sim. Então, essa é muita das dúvidas de todo mundo, né? Que decide ser loira tem essa certa dúvida. Geralmente, você tem que pensar o que foi feito no seu cabelo antes de você decidir ser loira. Geralmente, às vezes, a pessoa passa uma... E eu passei o escuro, né? E vim, né? Porque eu acho que vocês viram o vídeo, gente. E decide ser loira. E não é assim. A gente não faz um milagre, né? A gente quer cabeleireira. Ai, você fez, tá? É, se inspirar. Porque em um dia, gente, tudo bem que eu fiquei aqui das 10, não sei que horas da noite. Mas que eu saí, não é o loiro ainda que eu quero, porque ela sabe qual que é. Mas ficou lindo. E do preto pra esse loiro, gente, em um dia foi bem bacana. Foi, é. Um processo demorado. Porém, o resultado foi satisfatório, porque ela gostou. Mas vai ficar melhor ainda, a gente acredita, né? Não, vai sim. Então, mas assim, você tem que chegar no cabeleireiro e ele vai fazer um diagnóstico do seu cabelo. Ou seja, ele vai ver o que foi feito antes, né? Que você usou. E vai fazer uma mecha de teste pra ver a cor desejada, se chega o tom que você quer. Ou se vai agredir ou não, se abrir mais esse cabelo, entendeu? Pra deixar esse tom roido. Ah, então assim, essa outra pergunta, gente, eu até trouxe a revista pra gente tirar dúvida. Porque sempre eu chego com uma foto. Mando pra ela, chego com foto, consegue ficar assim, sair assim. Então, não é fácil. Não é só chegar com a foto que qualquer cabeleireiro consegue. Não, essa é muito difícil. Porque assim, o cabeleireiro ele tem que fazer um diagnóstico e ver se tem possibilidade desse cabelo aguentar uma descoloração. Porque muitas das vezes a pessoa toma essa decisão, mas não sabe que vai agredir o fio do cabelo se fizer um processo químico. Então, assim, o cabeleireiro ele tem que fazer um diagnóstico pra ver se consegue chegar esse tom pra você. E qualquer descoloração, Cláudia, ela agride os fios? Qualquer descoloração. Qualquer tipo também de cabelo, independente se ele é aquele cabelo virgem. Então, os cabelos mais finos são os que mais sentem essa reação química. Porque uma descoloração num cabelo fino, ele agride mesmo. Então, assim, tem que ter esse cuidado. Tem que perguntar pro cabeleireiro se dá pra fazer. Se tem a necessidade de outro processo que não vá danificar esse cabelo. Então, assim, é muito legal, muito bacana você ter um contato com o seu cabeleireiro sobre o seu cabelo. O diagnóstico que ele tem pra você do seu cabelo. Isso já é um procedimento, né? Sim. De decidir, na verdade. É, a decisão. E sem falar que o loiro, realmente, ele tem um custo maior, né? Pra ele é caro. Ele é caro. Um dos motivos que eu deixei de ficar loira na época foi por causa disso. E até porque eu também tinha muita preguiça. Gente, quem quer ficar loira não pode ter preguiça. Porque toda semana a gente tem que estar cuidando, hidratando. E mesmo assim, o cabelo tem hora que ele precisa de muito mais do que isso. É isso mesmo. Cláudia, e qual é a diferença entre a touca e o papel? Então, ambos os dois são muito bons. Eu, particularmente, eu me adaptei ao papel. Porque eu gosto do resultado, dá um degradê, pega as luzes bem embaixo. Então, dá um efeito legal. Eu consigo trabalhar melhor no papel. Pega por inteiro, né? Pega por inteiro. Gente, vocês viram, acho que a transformação lá. Vocês viram. Eu posso mexer, tá vendo? Olha embaixo, em tudo. Então, fica bem bacana. Eu usava muito touca. Eu não sabia. Eu não conhecia a questão do papel. Depois que eu usei, a Cláudia me apresentou. Nossa, eu amei demais. Então, assim, faz o teste. Eu acho que se você gosta, faz o teste com o papel. Eu acho que é bacana você fazer o teste. E ver qual que você se encaixa, qual que você gosta mais. Procurar seu cabeleireiro também. Eu acho que o cabeleireiro tem essa também, de qual que ele gosta de usar mais, né, Cláudia? Ele vai dar uma opinião no seu cabelo e ver o que você gosta, né, o resultado que você quer. Mas, é, os dois ambos são muito bons e o papel pra mim, eu me adaptei melhor e acho o efeito que dá muito legal e bonito no cabelo. E qual é o cuidado, Cláudia, que a gente tem que ter depois que a gente sai do salão? Porque também é muita dúvida sobre isso. E até hoje eu tenho essa questão de dúvida. Sempre chamo ela pra conversar, falo, esse produto é bom ou esse não é. Então, assim, eu tenho bastante dúvidas. Sempre me mandando fotos, esse produto é legal, é bom pro meu cabelo. Mas isso é muito interessante, porque o loiro, ele exige cuidado. Então, assim, não adianta você vir no salão, fazer uma descoloração no seu cabelo e não querer manter em casa. Ou seja, comprar um produto profissional pra manter esse loiro em casa. Porque toda loira sabe que tem que ter produto específico pra loiras, né, usar em casa, pra matizar o cabelo, pra hidratar, pra reconstruir o fio. E tem várias imensas opções nas lojas de cosméticos e no salão. Ah, antes de você responder essa, Cláudia, deixa eu te falar. Essa é a questão da dúvida também. O produto a gente compra no salão ou a gente compra no mercado? Ou é a mesma coisa? Tem alguma diferença? Tira essa dúvida pra gente. Então, muitas clientes têm essas dúvidas. Esses shampoos de mercado, não vou citar nomes, porque são muitos, né, mas assim, eles não são bons pro cabelo loiro. Ou seja, pra outro tipo de química que você tem no cabelo. Por quê? Porque eles têm componente muito forte de sódio e o pH deles são muito altos. Então, assim, eles agridem em vez de hidratar o fio. Então, assim, é muito legal você conversar com o seu cabeleireiro se ele tem algum produto de manutenção pra você fazer na sua casa. E se ele não tiver, você pode optar também pra ir em loja de cosméticos que tem imensas opções, mas que seja profissional. Porque o profissional, ele já tem o produto adequado pro seu cabelo. Quanto tempo, Cláudia, que a gente tem que voltar? Eu resolvi, gente, eu queria fazer cada... 15 dias depois eu queria estar de novo fazendo loiro. Quanto tempo? Eu não aconselho uma pessoa que fez, uma cliente que fez a descoloração voltar depois de 15 dias e agredir de novo esse cabelo. Não é legal. Eu não aconselho. Então, assim, o espaço de tempo que eu peço pras minhas clientes pra uma descoloração e outra é no mínimo de 4 a 5 meses. Esse é o espaço de tempo. É claro que tem aquelas clientes que tem cabelo branco, que não aguenta ficar muito tempo, então o intervalo que elas dão é de 3 em 3 meses. Porém, elas estão sempre no salão da manutenção nesse roiro. É muito importante. Então, gente, veio só despedir de vocês, tá? Espero que tenham gostado. A gente tenha tirado um pouco da dúvida sobre o loiro, porque o loiro é muito extenso, gente. É muita coisa, né, Cláudia? Então, assim, eu espero que tenham gostado. Se tem mais algumas dúvidas, escreve aqui. A gente vai tentar ajudar. Ou se não, entra em contato com ela, que eu vou estar deixando aqui pra gente tudo o endereço certinho. E aí vocês tiram suas dúvidas, tá bom? Isso. Convido a vocês também que queiram vir conhecer o salão, será um prazer. Atendimento aqui é com hora marcada e eu atendo uma cliente por vez. Aqui não tem esse problema de atender várias clientes. Não, aqui é reservado mesmo. Você marca o horário, vai ser só você e eu prefiro trabalhar assim. Então tá. E é isso, gente, tá bom? Foi um prazer. Beijo. Amores, vou mostrar um pouquinho do salão da Cláudia. Espero que vocês gostem. É um pedacinho bem bacana, bem exclusivo pra você que quer um atendimento, sabe, bem particular. Calma, calma. Eu achei que eu sempre sou assim. Eu sempre dou um sininho. Amores. Amores.